Olá pessoal, muita paz, muita luz a todos, mais esse nosso encontro com o professor Laércio, e nós vamos então hoje responder a pergunta, posso professor acessar meus registros acásticos? O que é o registro acástico, na verdade, o registro acástico, aonde ele se encontra, na verdade, essa é a grande sacada, as pessoas acreditam que elas vão lá no plano astral, elas vão entrar em uma biblioteca, certo? Aí, numa biblioteca enorme, e aí vai lá consultar um livro empoerado, com todas as histórias da vida dela no passado, e tudo mais assim. É claro que a coisa não funciona desse jeito, né? Muito bem. Então, a primeira coisa que nós devemos entender é que o plano astral superior, eles operam com uma tecnologia, uma ciência que vocês nem imaginam. É algo que nós não compreendemos a capacidade dos computadores, a capacidade de armazenamento de dados, computadores bilhões de anos na frente da nossa tecnologia de computador que nós temos aqui, né? Se hoje nós já nos espantamos com a capacidade operacional de nossos computadores, hoje em dia as gravações de imagem, né? Que é extremamente avançada já, a gente já não usa mais CD, não usa mais nada, tudo está num drivezinho de memória desse tamanho aqui, né? Porque tem tico de tudo, aquele cartãozinho pequenininho, aquele mini ISD, né? Você grava vídeos, você grava vídeos de uma hora, duas horas, três horas um vídeo ali, né? Naquela coisinha pequenininha. Você imagina, então, uma ciência, pessoal, bilhões de anos na nossa frente, que operam os planos astrais superiores. Bom, deixa eu conversar com vocês a respeito disso, tá? Então, existem duas formas, em dois lugares são armazenados todo o nosso registro acástico, tá? O primeiro lugar onde está armazenado todo o registro acástico nosso está aqui dentro, ó. Está aqui, ó. Na nossa consciência, no nosso espírito. Então, vamos lá. Então, em primeiro lugar, né? Vamos falar sobre o registro acástico. Então, os registros acásticos, eles podem ser registrados em dois lugares. Um, primeiro, em nós mesmos, na nossa própria consciência. Ou seja, a gente não se lembra de vidas passadas, a gente não se lembra nada, porque nós estamos numa experiência kármica, uma experiência de bloqueio de memória de vidas passadas. Ok? É muito importante que vocês entendam isso. E, o segundo lugar, né? Onde está gravado, é na memória, né? De uma tecnologia... Para facilitar a compreensão, eu vou usar esse termo, o nós aqui, é de um computador. Avançadíssimo. Do plano astral. Onde são armazenados toda a monitoração, porque nós somos monitorizados pelas inteligências avançadas, com tecnologias muito avançadas, via Wi-Fi, a conexão, é tudo Wi-Fi, através das nossas ondas mentais. Nós somos conectados a grandes tecnologias de monitoração. E tudo isso é gravado lá em cima, todas as experiências, tudo que nós passamos é gravado. E é gravado no nosso interior. É por isso que todos os grandes mestres do passado, né? Eles nos diziam o seguinte, conheça a ti mesmo e você vai conhecer a Deus. Na verdade, o que é um ser iluminado? Um ser iluminado nos moldes da filosofia oriental é aquele ser que acordou. Aquele ser que saiu da amnésia kármica. Aquela amnésia que quando você reencarna pela lei do karma, você esquece o tempo que você passou no plano astral, você esquece as vidas anteriores e toda a sua experiência cósmica estelar, às vezes de milhões de anos de nossa existência cósmica. Um ser acordado, um ser iluminado, é aquele que rompe essa barreira da amnésia cósmica. E você passa, então, não só a lembrar do tempo que passou antes dessa encarnação no mundo espiritual, você passa a lembrar de vidas anteriores e de muitas experiências importantes que você viveu ao longo da sua história no passado. De várias e várias e várias reencarnações. Então, veja bem, esta é uma coisa que depende de uma ascensão. Depende daquele trabalho do yoga, dos mestres de yoga, dos mestres de kung fu, todo treinamento nos mosteiros para penetrar fundo dentro de nós mesmos e encontrar todas as respostas sobre a nossa verdadeira essência, sobre a verdadeira natureza de nosso ser e atingir o que nós chamamos de eu superior. Então, cá, muito bem. No entanto, é possível que você faça uma projeção. Isso vai depender do teu mestre, vai depender do teu mentor e do comando kármico que coordena a sua encarnação. Você não pode ir lá sozinho, entrando em qualquer lugar lá, não. Porque no mundo espiritual tudo é muito coordenado, tudo é muito controlado. Você pode, então, ser levado a um determinado departamento lá no mundo astral e esses mestres colocarem em você o tipo de um capacete. E você, ele estimula através da memória akashica, estimula você se lembrar e estimula o acesso a esse computador. Então, fica uma via de dois, ida e volta. Você está acessando o computador, você está acessando um centro de memória integrada que além de despertar a sua própria memória, pode preencher com falhas na sua memória que você possa completar com bastante profundidade essa compreensão. Todo mundo, depois de um tempo, no mundo espiritual, que os mestres percebem que ele está pronto para consultar o registro, ele é levado, então, a esses centros especiais de alta tecnologia e eles são, é mostrado a eles, então, as suas vidas anteriores, as suas experiências passadas, se ele sozinho não consegue se lembrar. Então, essas tecnologias estimulam a nossa área inconsciente de nosso cérebro, de nosso cérebro astral, de nossa consciência astral e nós vamos passar, então, a observar, a reviver em 3D até essa experiência cósmica. O registro acássico, ele é tão avançado, mas ele é tão avançado que quando você acessa ele, você pode reviver as experiências mais importantes. Trechos importantes de nossa existência, de nossa vida, você revive novamente como se estivesse num holograma em 3D. É muito avançado. Eu já tive oportunidade de participar disso e vivenciar o momento de minha morte em vidas passadas. Da forma como eu morri na vida passada. Então, essa experiência é uma experiência muito dolorosa, ela é muito traumática, se você não estiver pronto, você carrega muita dor e sofrimento de vidas passadas. Então, o indivíduo precisa estar realmente, como a gente diz, com uma certa luz, com um certo conhecimento para poder vivenciar essas experiências de vidas passadas. Senão, complica. Tem pessoas que falam, Ah, Laércio, eu posso acessar o seu registro acássico. Não é bem assim. Existem videntes e existem paranormais? Muito bons. Existe, é raríssimo. Esse vidente, ele pode acessar, entrar dentro de você e consultar o teu registro aqui, não aquela máquina lá em cima. Então, ele pode ver flashes, ele pode ver nuances de vidas passadas suas. Eu já conheci bons videntes que realmente faziam isso, que têm uma capacidade de penetrar num olhar, conseguir sacar e perceber quem esse cara foi em vidas passadas, onde ele estava, como ele viveu. Aparece as coisas mais importantes da pessoa e é uma conexão mente a mente. Então, aquilo que o indivíduo, ele, por si só, não consegue acessar pelo bloqueio kármico, o paranormal penetra essa zona, penetra essa área e consegue perceber essas questões de vidas passadas de muitos indivíduos. Porém, é muito raro a permissão do plano superior para que isso seja relatado para você e que você fique sabendo da vida passada. Primeiro ponto importante é, você tem que se perguntar, por que você esqueceu? Se você esqueceu, tem um bom motivo para você esquecer. Professor, quando eu vou me lembrar? Quando realmente tiver um bom motivo para você se lembrar das coisas antigas, das coisas passadas. A experiência hoje em nosso mundo é uma dádiva cósmica de nós começarmos daqui agora como se nada tivesse acontecido no passado para que eu possa, então, corrigir a partir de agora, tomar novos caminhos, novos rumos e seguir diante da minha vida para frente sem pensar em absolutamente nada do que eu fiz lá atrás. Porque, primeiro, você não vai mudar nada. Tudo que foi feito, foi feito. Só pode acumular muito sofrimento, muita angústia se você faz coisas muito erradas, o sentimento de culpa é muito grande. Então, é importante que nós, na verdade, não ficamos lembrando muito de vidas passadas, não. Tem coisas boas, mas pode ter coisa muito perturbadora também, que ao invés de ajudar nessa jornada hoje, pode prejudicar profundamente a nossa jornada evolutiva. Então, é melhor não mexer no passado. Na hora certa, os seus comandantes kármicos, chegará a hora de você se lembrar, você já estará iluminado, você estará num nível de consciência muito maior e você poderá, então, compreender e suportar com muita facilidade as memórias de vidas anteriores. Então, na hora certa, no momento certo, tudo acontece. Nunca queira passar, como a gente diz, a carroça na frente dos burros, porque isso não é legal. Vamos deixar a ordem natural das coisas e no momento certo, nós realmente vamos conseguir acessar os nossos registros cósmicos. Namastê, pessoal. Muita luz. Ah, tem um detalhe, hein? Eu quero que vocês entrem em nosso site, você veja todos os nossos cursos online que nós estamos dando agora na pandemia, porque na pandemia a gente não está podendo fazer encontros presenciais devido a esse lockdown. Então, neste próximo final de semana, nós teremos um seminário online substituindo o curso presencial. E nós vamos ter esta semana, a partir de amanhã, hoje nós estamos em uma segunda-feira, dia 5, a partir de amanhã, dia 6, nós teremos um seminário muito especial aqui também, terça, quarta e quinta-feira. Então, agora eu quero que você faça o seguinte também, curta o nosso canal, se inscreva se você não está inscrito, compartilhe esse vídeo para o maior número de pessoas, porque a nossa meta é chegar a um milhão de assinantes em nosso canal no YouTube, para que o esoterismo e a espiritualidade possa cada vez mais chegar a todos e ao maior número de pessoas possíveis. Ok, pessoal? Então, dê um like, faça a sua inscrição em nosso canal, e entre em nosso site, nós temos tantos cursos, nós temos centenas de palestras gratuitas para você assistir, auxílio o nosso trabalho, comprando as nossas palestras, comprando nossos cursos, participando de nossos cursos online, é a forma que você tem de auxiliar o nosso trabalho. Ok? Então, até lá, pessoal, muita luz, muita paz a todos, até um outro encontro aqui. O que é que você tem de auxiliar o nosso trabalho? O que é que você tem de auxiliar o nosso trabalho? Legenda Adriana Zanotto